Vai ser colocadinha na novinha, sonhadinha de ladinho, de ladinho, toma a mordida novinha Vai ser colocadinha na novinha, sonhadinha de ladinho, de ladinho, toma toda danadinha Vai ser colocadinha na bebê, sonhadinha de ladinho, de ladinho, toma, toma safadinha Vai ser colocadinha na novinha, safadinha de ladinho, toma a mordida na bundinha, safadinha Vai ser colocadinha nas novinhas, sonhadinha de ladinho, de ladinho, toma, toma safadinho Vai ser colocadinha nas novinhas, sonhadinha de ladinho, toma mordida na bundinha, sonhadinha de ladinho